A CIDADE NO BRASIL Você não quer ficar? É... Foi o que eu pensei. Na verdade, eu só fiz as perguntas pra te provocar mesmo. Pra te obrigar a se abrir comigo. Pra você ter coragem de me contar o que tá se passando aí na tua cabeça. No teu coração. Eu sei que você só tá se defendendo. Poxa, Léo. Eu quero que você saiba que eu mudei. Eu não penso igual como eu pensava um mês atrás. Talvez essa mudança, essa consciência que devo colocar o nosso amor em primeiro lugar, tenha chegado tarde demais. Você tem outra? Não, eu não tô te criticando não, eu juro. Você é homem doce, Léo. Amoroso. Sempre pronto pra amar. Pena que não é comigo. Se eu tivesse só mais uma chance, eu transformaria este sentimento na coisa mais importante deste mundo. Não esquece de mim não, tá, Léo? Porque eu nunca vou esquecer de você. desde aquele dia lá no Jardim Botânico. Desde a primeira vez que a gente se viu. Doce, Léo. Agora vai. Vai. Quando eu quiser eu identical. Fico. Por favor, ele vai. Obrigado.